Ora viva, bom dia! Vou fazer aqui uma sobremesa muito boa que se chama Delícia de Nanás É uma ótima sobremesa agora para o Natal uma vez que estamos na época de Natal e então eu vou dizer aqui os ingredientes que vai levar Então, eu tenho aqui duas latas de leite condensado Tenho aqui oito colheres de sopa rasas de maisena ou amido de milho Tenho aqui um litro e mais de 200 ml Leite normal daquele meio gordo Quatro gemas Eu passei pelo coador para tirar a película da gema São quatro gemas Tenho aqui duas caixas de natas Duas caixinhas Muita gente diz que é creme de leite Mas pronto, duas caixinhas de natas Tenho aqui uma barra de chocolate meio amargo Tenho aqui mais uma caixinha de natas Que é para fazer a ganache Que é o creme de chocolate E tenho aqui uma lata de ananás picado É mais fácil do que estar a descascar o nosso ananás daqui Porque também o nosso ananás aqui dos Açores não é nada barato E então, a ver recapitular aqui os ingredientes São duas latas de leite condensado Quatro gemas Que eu retirei a película Duas caixas de natas Um litro de leite e mais de 200 ml Leite normal, meio gordo Uma tablete ou uma barra de chocolate de culinária Meio amargo Uma caixinha de natas Oito colheres de sopa rasas, não muito acaculadas De farinha maisena ou amido de milho E uma lata de ananás picado Nós vamos fazer a mistura aqui Antes de ir ao lume Vamos então preparar o nosso creme Vamos adicionar as duas latas de leite condensado Vamos adicionar as quatro gemas Vamos adicionar as oito colheres de sopa de maisena A cem rasas, não muito cheias E já sabem que se o vosso creme de peixe ficar um pouquinho duro Depois coloquem mais um pouquinho de leite Agora vamos mexer Vamos adicionar as oito colheres de sopa de maisena A cem rasas, não muito cheias E já sabem que se o vosso creme de peixe ficar um pouquinho duro Depois coloquem mais um pouquinho de leite Agora vamos mexer Depois de estar assim tudo misturado Vamos Adicionar o leite Vamos dar aqui mais uma mistura Vamos levar ao lume Mexendo sempre As natas Depois colocamos no fim Depois de estar pronto Nós colocamos as natas Agora vamos misturar Mexer sempre E quando ficar aí em ponto creme Nós Depois eu mostro a vocês Para vocês verem como é Pronto, ó O creme ficou assim Como vocês estão vendo Ficou bem cremoso Vamos deixar aqui mais um minuto ou dois Vão a ver Pronto Depois de passar Ó, quando começar assim a ferver Ó Quando formasse as bolinhas assim Aí é que deixamos um minuto ou dois E depois apagamos Depois de apagar o lume Nós então adicionamos as natas Vamos mexer tudo bem mexido E eu já volto Enquanto o nosso creme arrefece ali Nós vamos no microondas Vamos derreter o nosso chocolate Com as natas Vamos dar aqui uma misturada E vamos derreter os pequenos Mais ou menos aí um minuto e meio Depois se for preciso Mete-se mais um minuto Já fiz o nosso creme de chocolate No microondas A barra de chocolate De culinária Com a caixinha de natas Ficou assim Agora eu vou colocar aqui Um pouco do nosso creme Colocar aqui Mais ou menos metade Vamos endireitar aqui com uma colher Para ver se fica tudo do mesmo tamanho Sem Ops Agora aqui Vamos Colocar O ananás Lembrando que eu tenho as mãos limpas Isso é uma sobremesa muito gostosa Muito simples de fazer Não tem nada aqui difícil Para fazer Agora aqui Vamos colocar A outra metade Do nosso creme Já a partir Do que está aqui Na panela Se quiserem fazer Com morango Pêssego Ou outra fruta Assim que mais gostem Podem fazer Pronto Vamos endireitar aqui A 100 Agora aqui Eu vou colocar mais uma camada De ananás E depois E depois eu tive que abrir Mais uma latinha Porque era pouco Para enfeitar por cima Não quer dizer que vocês Enfeitem se quiserem Por cima do chocolate Não podem deixar só O chocolate por cima Podem Podem Por só Enfeitar com Alguma rodela de ananás Ficou Ao gosto de vocês Agora aqui Vamos colocar O nosso chocolate Que calma direita Vamos assim devagar Intentar Cobrir Aqui Com o chocolate Se quiserem Que a camada De vocês Fique mais Com mais Assim Mais grossinha A vossa cobertura Pois Põe em duas Barras de chocolate E duas caixinhas De leite De natas Perdão Pronto Agora aqui Vamos limpar aqui Aqui a nossa Tigela Para ficar bonito Não é? E vamos então Decorar 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 assim E vai Ao frigorífico De quatro A seis horas Porque tem bastante Tem bastante A quantidade E isso tem que ficar Mas bem durinho E bem gelado Até vocês Se quiserem Podem fazer De um dia Para o outro Fica assim Ficarem-se em camadas Primeiro A camada De creme A camada Do abacaxi E ananás Depois tem Outra camada Que não dá Para ver Novamente De ananás Tem o creme De chocolate Como eu disse Vocês podem fazer Para ficar mais Bem coberto Podem fazer Mais uma barra De chocolate E mais uma caixinha De natas E por fim Coloquei aqui por cima Estes As horas Da nossa Sobremesa Vamos Retirar daqui Um pequeno Para vocês Verem como Ficou Podemos Retirar Esse mais Para aqui E vamos Ver Esta delícia Assim Uma delícia Que isto Fica Assim Cai ali um pouquinho Mas depois É limpo Vamos ver Ó Estão a ver? Hum Ó Hum Muito bom Vamos agora provar Aqui assim Um pouco aqui Do ananás Hum Muito gostoso Muito Muito bom Hum A parte mais difícil É provar Não é? Hum Tudo de bom Eu espero Que tenham gostado Desta sobremesa Que eu os trouxe Aqui para o canal Uma ótima Sugestão Aqui para o nosso Natal Não deixem de dar Um like Subscrevam-se No canal Muito obrigada A todos Aos subscritos Que estão a chegar Aos que já estão Escritos Mesmo do fim Do meu coração Por fazerem parte Desta família Ok Muitos beijinhos E até outro vídeo Estabele E aí Você Deu E aí O